Não é de hoje que temos que conviver com o mosquito transmissor da dengue, chikobunha e o zika vírus. Essa convivência é causada unicamente por falta de cuidados nossos no manejo de águas acumuladas em nossas casas. Devemos sempre ter em mente que quando deixamos água parada e desprotegida, o mosquito Aedes aegypti chega nela e cria seus focos, se procriando ainda mais. As doenças transmitidas por ele podem matar. Nós, nossos parentes e amigos, todos juntos corremos perigo. Então, façamos cada um de nós a sua parte. Tire 10 minutos do seu tempo por semana e observe seu quintal, principalmente depois das chuvas. Revire ou descarte adequadamente todo e qualquer recipiente que possa acumular água parada. Mantenha sempre todos os depósitos cheios de água, muito bem fechados. Receba sempre a visita e siga as orientações dos agentes de endemias. E assim, não deixe a dengue nascer, porque se ela viver, você ou quem você ama pode morrer. Dengue é coisa séria. Todos contra a dengue. Dengue é coisa menos. Dengue é coisa menos. Então, para nós podemos correr. L그렇ggcha, vamos, eu não deixei. Obrigado.